Salve galera, aqui é o outro vídeo de conquista jogando de artemis na jungle, né? Pediram fazer artemis na jungle, então cá estamos nós, foi o Odin que pediu, bora. Bora que bora, artemisinha na jungle, vai dar merda? Talvez. Tem um torre jungle contra? Tem. Um gabarakan? Um kuzembo? É, a chance de jogar que dá merda é gigantesca, mas o bem vai vencer no final. Só confia. Pô, aquele rebanho não tá muito ruim. Principal tinha trepado meia 1, nível 2 aqui. Eu vou é por baixo que eu não quero encontrar contorre nem ferrando, mano. Rafa Targaryen. O maelinho do smite? Ai, é isso mesmo, porra. Obrigado. O kuzembo é jungle? Puta que pariu. Eu tenho que fazer um kuzembo de jungle ainda. Acho que a galera esquece que tá no meta de ter damage, tá ligado? Nossa, o Zeus é gênio. O Zeus é muito bom, velho. Esqueça tudo. O cabarakan esqueceu que ele tá num patch que ele apanha pra tudo. Pra Minion, pra nós. É o Zeusinho gostei, hein? Ele não é aquele mago que fica aí dentro da torre esperando o mundo acontecer. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Natural. Ó. Eles morrem? Nossa, a Nutt morre com força. O doido tem morto sua. Noa doce. Tem parte dos grupos terrible. O cara não tem nem item de dano. Ele tem esse dano todo. Vou fazer o buff ali antes de fazer o meu buff. Cara, tem um Kuzemo na solo. Que anti-diversão. BG game, eu tô fudido. Espera aí o que faz o buff dele de boas. Eu queria fechar o Jotun antes de gastar minha ult. O Jotun morre. Não morre, não morre. Cadê a Ust? Por que ele não gastou ult até agora? Por que ele não gastou ult até? Ele é maluco da cabeça? Por que ele não gastou ult? Se menino Chito e o Smite 2 me diga o que pensas tu. Pode dizer? Vai rolar ou vai fazer um sonho? Cara, eu espero que role muito o Smite 2. Que role no sentido de dar boa. Fique cuidado com a esquerda. Ok. Fique cuidado com a esquerda. 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 O Ultimate está pronto. Foco. 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 Eu gostaria que eu pudesse salvar eles. Aiii, quanta coisa. Quanto da parede. A3? A3? Boa, achei que não ia ter 3 Mano, eu fiquei sem entender nada aqui, velho Vai tomar no cu Parede da terra, parede do Thor Só achou que o Capraquim não tinha ult, eu acho Acho que o Capraquim não tinha ult, eu acho Acho que o Capraquim não tinha ult lá no Erlang Que tá fazendo minha jungle Que maneiro assim o Erlang Shen Não, meu pouco sacanagem Não, eu acho que o Capraquim não tinha ult, eu acho que o Capraquim não tinha ult, eu acho que o Capraquim não tinha ult Ele é um bobo, Vicky Leandro da 240, eu sou um hitsub de 15 meses Qual é a inicial, a melhor pra cada mago Cara, inicial você escolhe meio que no começo do jogo Você faz inicial pensando na build cheia Por exemplo, você vai fazer uma build que a sua build inteira já vai ter itens de cooldown Você quer fazer cronos, quer fazer itens tipo Soul Gen e tal Você já pensa assim, pô, o meu inicial não tem que ter cooldown Aí você já comba com o pensamento de tipo assim, ah, eu quero sustain, tipo roubo de vida Ou eu quero movimento speed Aí você vai montando a build, você clica até assim que funciona Nossa, eu estou se arregaçando a pôr do Capraquim Olha, o Zeus está dando muito dano Caralho, o Zeus está batendo muito, velho, que porra é essa? O Zeus está batendo muito, velho, que porra é essa? Eu vou levar a torre, você quer ver? O Zeus está batendo muito, velho, que porra é essa? É uma família, é uma família unida, velho Quando eu vou jogar na Ranked, estou fazendo os pedidos mais troll aqui Pediram o Capri, o Jango, o Artemis Jango, o Gab solo, o Nox solo Esses aí eu vou fazer na casual Na Ranked eu vou fazer os bonecos que eu gosto Ou que são bons, né? Joga um martelo em mim aí, seu safado Socorro! Chegou um Kuzemo com Miku ali, velho Vai ter a 3? Não vai ter a 3 Beleza, os caras estão... Enquanto isso o meu Elenkin está lá de boas O Kuzemo dele fazendo baguncinha E ele assim, ah, mano, para que me estressar, pô Relaxa aí, rapaziada Relaxa aí, rapaziada Boneco sem escape Contra Cabrakan e contra Kuzemo Que legal que vai ser Eita Starlight, star bright Pô, pode ser uma loja em isso aqui, hein Se fosse aqui, seria humilde Nox na Ranked? Se for Nox Mid, eu faço na Ranked Se for Nox Support Solo ADC Jungle, eu faço na casual O que é que fazia quando é casual, velho? Casual é um lugar meio diferente Se bem que hoje não teve muito rage na casual Na Rádio, ninguém falou nada na casual Eu reparo que às vezes a casual pessoal é muito tiltadinho Eles estão jogando ódio aqui Vou fazer Crusher Heartseeker E o item lá de... Que proca item no ataque básico O que é que eu doo? Eu toco pra caralho, mano O nome dos cara é tudo aqui Me ganha aqui seus corno. Me ganha aqui seus corninhos. Ah, você não, você não. Sai, tartaruga filha da puta! Caralho, mano, o Kuzima é muito doente, cara. Caralho, mano. É o cara, é o MC Ratão na minha live? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Caralho, velho. Que doença. Vale para o doente aí, o ratão. É ratão, né? O bagulho. Aquele rato do... De qual desenho que é? É o cara. Seja cuidando no meio! Seja cuidando no nascimento! Eu sou da minha caminho. O inimigo foi morto. O inimigo foi morto. O meu pouco melhor do que o seu. Pena que eu não peguei o kill. Eu tomei o suporte com 6 kills e 7 assistências. Acho que você queria fazer a gold. Tá bom. Crusher Heartseeker. O inicial upado. Será que eu faço isso aqui? Eu odeio esse item, de verdade. Só que é bom, né? Eu odeio ele, mas ele é bom. Só que se eu fizer isso aqui, o Kuzembo vai comer meu Kuzembo. É absoluto. Tudo de bom? Tchau. 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 Os caras não têm F6 Porque eu quero fechar minha biuche O que é isso? O level do Haku? Foi isso? Ah, filha da p... Ué? Morreu na terra! Morreu... Morreu na terra! Mano, estou meio de estourar do nada. Não fez nem barulho pra mim. Olha o estourar. Pô, como assim o Zelda top dando comigo com 11 kills? É bugado, rapaz. Estou com certeza. Pelo menos eu vou para você! Alguém! O inimigo está aparecendo no meio do final! O inimigo está aparecendo! O inimigo está aparecendo! O inimigo está aparecendo! O inimigo está aparecendo! Cara, eu quero muito colocar três triffs aqui em cima... É três ou quatro? Dá pra colocar quatro, não é agora? O inimigo está aparecendo! O inimigo está aparecendo! O inimigo está aparecendo! Ainda vai! Quatro. Nossa, mas chegou como? Você tem feito um inimigo. Retrate! É só... Retrate! Não quero perder a minha esposa. Um inimigo foi salvado. Obrigado. Estou de volta. O Terri me salvou ali. Terri me salvou, coisa boa. Estou batendo pra caralho, mano. Cadê o top-down? O Zeus está com um pinto duro nessa porra. Não consigo passar o top-down no dedo. Não consigo passar o top-down no dedo. Cara, será que eu consigo ir lá na base deles? Vou fazer um teste aqui, mano. Se vier muita gente, é Ghost. O inimigo está perdendo. Retrate! 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 O meu porco é mais forte! Já falei! Puxa! Só desse HP que eu estou, né, mano? E nem tudo! Cientão de segurança! Shhh! Ele me feou! Puta, velho! Ah, mano... Eu blinquei, eu blinquei, eu blinquei, eu blinquei, eu blinquei, eu blinquei, eu blinquei. Eu cliquei no blink, eu juro pra você que eu cliquei no blink. Que maneiro que é ter lá a ult dela, velho. Eu vou fazer do Alit, a cheater. Fazer do Alit e o mané culpado. Mas aí você mamou também, né? Porra, eu blinquei muito, mano. Double kill! Follow me! Alis que se tornou. Completado. Eu defendo. Ok. Enfimado o ultimo! Desculpa! Não é um combate! Relaxa! Double kill! Impressionante! Você me faz orgulho! Sacanagem que vão fazer essa bruxa comigo aqui. Tanto cuidado na jungle! Mais uma só. Só mais uma tarefa que eu vou colocar. Só mais uma tarefa que eu vou colocar. Só mais uma tarefa que eu vou colocar. Eu quero muito que alguém pisa ali, velho. Eu quero que alguém salgo que eu fiz, né? A gente só sabe o que eu fiz, né? O inimigo errou na direita. O seu direita torre está sob atágio. Ah, é que dá pra ver esse quebracan, velho. Ele errou tudo, só que ele tem... Ele bate... Ah, velho. Eu confio na play, hein? 3, 2, 1, toma. Ah, foi quase. Ai, mano. Assim, é a mesma situação eu pro cabraco, enquanto o cabraco pra mim. Quem encontra o outro de ladinho ganha, tá ligado? Mata a 14 e perde? 16? É, eu de barro madei 18 e perdi, pô. Nada fora do comum. Alguém está na minha trap? Pô, eu sou milhares de trap dali. Vou achar um outro canto pra colocar minhas trap, tipo, aqui nessas áreas da gold e do... Pyro quer dizer. Pyro quer dizer. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu sou um gigante! Manequim! 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 Toma! Ah! Ninguém pisou na minha Trap! Eu queria fazer uma baguncinha de instatura na Trap! Onde que eu coloco? Já que no lugar que eu estou colocando não está dando certo! Opa! Tem sim que a Trap é quase invisível! Não é meio que tudo igual? A Trap para eles não fica tipo uma bolinha vermelha? Pessoal! O que é à toa, velho? Um inimigo foi derrubado! Desculpe! Desculpe! Ataca na linha middle! Desculpe! Sai tartaruga, filho da puta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre terra. Alguém pisou na minha terra e não pisou? 600. 140. Eu tenho que achar um canto que eles não vão ficar olhando. Eu acho que é dele, certo? Ele tem que destruir o furo. É o meu caminho, o ultimo está pronto! Gank! É o ovo de uma puta! Olha o que eu falei, se eu pegar ele de ladinho eu mato, agora se ele me pegar de ladinho Arthur vale o que eu sou do canal de dois meses, tamo junto Acho que o Naruto deles era mais game, não era? Desgraçado de boneco, filho de uma puta! Genkidama! O Zembo é um boneco muito chato, velho! Blue Stone é que eu tava de jungle, Blue Stone na jungle é muito difícil de eu limpar Tá falando que você tá batendo bem, velho, fala bicho de Deus É, nem tem dano, só tá batendo bem mesmo Vamos lá! Ataca! Um pequeno me pegou Temos baratos! Vou guardar essas beiradas. Estou com medo do Cabrakan toda hora. Ele estava querendo fazer o que ele veio todo safado pela beirada. A sua torre meio está sendo atacado. Eu quero muito que alguém pise na minha tecla e leve isso aqui. Eu quero entrar no sorteio à galerinha. Subestima as chances de viagem. A gente tem que ir. A gente tem que ir. A gente tem que ir. Ataca o diante do fogo. Eu acabei do cabelo dele. Mas eles roubaram o par. Merda, eu ia brincar. Muitas peças de desculpa. triple kill. Eu queria brincar em mim? Que medo! Minha avó e dá uma avó e dá uma avó dele Sai daí, derra! Por que eu só bora o Fari, viado, nessa porra? Acho que o cabra que tá de Fari, inclusive, se eu brincar com ele eu mamo Vou ser perdido no Magpress, literalmente ou figurativamente falando? 3K, hein? Ah, literalmente, tudo bem. Menos mal, menos mal A little pick-me-up Gank metal lane, ultimate is ready Arzany is everywhere, especially where you're looking to best O KBK tá longe, ataca Meu, o povo atropelou a menina Ih, alguém precisando me atapar aqui atrás Que bling foi esse, meu rado? Meu coração É que eu só não quero não Não tem de boss, não? Não, 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 não chega nem mim, não Não rela nem mim, não Ó, vai tomando os danos de número amarelo Eu tenho que, em vez de fazer o bagulho de dar instaquil em alguém Eu tenho que colocar as traps espaladas pelo mapa, velho Porque do instaquil não tá dando certo Eu vou acumular as coisas e ninguém aparece Tipo uma aqui Au Uma lá Nossa, sua Ai, que boneco de filho da puta Que é com o Zembo, velho Pega B, Titan Dá GG, pelo amor de Deus Meu Deus do céu, velho Eu tenho mais medo do Kuzinho no full tank Do que do Cabrakan full power Nessa porra Ai, será? É, eu vou dar um Cabrakan Eu convinho vocês Nossa, o Cabrakan dando um tenta kill Ai, o Rafa foi armado na base Nossa, o Zez é dando muito dano, velho GG O top dano foi meu, hein Cara Deus me livre de Kuzembo, velho E de Olha o damage Então GG Twitch Bom, TV Barra Toma Essa divulgação Eu sou feito 60k E